Sair pra viajar e passear é uma delícia, né? Mas aquela paradinha na beira da estrada pra comer alguma coisa deixa a viagem ainda mais saborosa. Eu descobri que aqui na Rodovia dos Tamoios tem um lugar que eles vendem aquela tradicional pamonha. Mas além da receita tradicional, tem pamonha recheada, pamonha salgada... E eu resolvi vir até aqui pra poder experimentar e ainda conhecer a história da Dona Helena. Vamos comigo? Essa é a Dona Helena. Ela faz pamonhas há mais de 50 anos. Mas a receita surgiu há muito mais tempo. Dona Helena, é tradição na família da senhora, pamonha, certo? Sim. De onde é que surgiu essa receita tão especial? Veio da minha avó. Fazia em casa. Era muito bom. Reunia todos, fazia. Daí quando minha mãe começou a fazer aqui, começou na estrada com um pouco. Daí ele abriu, começou a parar fregueses, carro, né? Daí abriu uma vendinha pequena, um guarda-chuva. Olha só! Na estrada. E dali foi surgindo. E daí foi evoluindo. Daí foi tendo as pessoas e ficou até hoje. Gente, é o seguinte, aqui a Dona Helena não vende só a pamonha tradicional. Tem pamonha com sabor, certo? É tipo pamonha recheada? É uma pamonha recheada. Quais são os sabores? É Romeo e Julieta com queijo, que é a que a gente trabalha. E fazemos uma salgada recheada também, com linguiça. Nossa! Com bacon. Que diferente! É uma coisa diferenciada. Porque eu estava estudando, gente, falei assim, de onde é que surgiu a pamonha, né? E eu vi também que a pamonha é uma característica lá do Goiás, que é a receita salgada. Porque aqui na região de São Paulo, Minas, o mais tradicional é a pamonha doce. É a doce. E lá no Goiás é a pamonha salgada? Salgada. Aqui pouquíssimos tem o hábito de salgadas, mas a gente acostuma a trabalhar no final de semana com salgadas. O rancho é a vida dela. Fica de segunda a segunda fazendo as receitas com muito carinho para os clientes. E quando recebe um elogio... Quando come, eles realmente falam isso. Nossa, lembrei do tempo da minha mãe ou da minha avó, né? Sempre tem. Que delícia! É uma atração boa para a gente. A gente sente um prazer, né? O coração fica quentinho. Fica. Por você saber que você está agradando. E a gente faz essas coisas com amor mesmo, né? A pamonha tradicional é a queridinha do público. Mas além dela, tem várias outras receitas com milho. Tem cural, pudim, milho cozido, suco de milho e um bolo que dá água na boca. E esse bolo, quando a gente chegou aqui, a Dona Helena estava tirando o bolo do porno. Esse bolo sai bastante também? Sai. Nossa, o bolo é. E o bolo que eu faço, ele é só o milho e o açúcar. Não vai mais nada? Não, é mais nada. É o milho e o açúcar. É uma pamonha assada para te falar. Nossa senhora, meu coração. Eu confesso que eu estou com água na boca. Só de ver isso aqui, vocês não tem noção do cheiro que está aqui. Vamos lá ver a senhora preparando essas pamonhas diferentes que eu estou louca para experimentar. Vamos lá. Já está tudo prontinho a massa lá. Só esperando vocês. Vamos lá então. Para a gente temperar. Perguntei qual era a receita e a resposta foi, não sei. Vocês acreditam que ela coloca o açúcar só de olho? A medida certa ela aprendeu com o passar do tempo, mas deu uma dica. A massa está boa quando fica bem amarelinha. Fiquei bem atenta na montagem. Você vai virar aqui. É. Essa vai ser a com queijo. Tá. Você vai pegar um queijinho desse, coloca aqui e eu amarro. Parece fácil. Será que eu aprendi? É assim? É, você abre assim. Você pega aqui e melhora. Assim. Aí você coloca uma canequinha naquela. Uma canequinha cheia? É. Se for pouco, os freguês vão reclamar, Letícia. Ó, pessoal, estou caprichando aqui para todo mundo, hein? Segura aqui para mim, por favor. Tem dois, Letícia. Ó, eu tentei, pessoal, colocar dois toletes. A Dona Helena não deixou. Eu não deixei. É um, Letícia. Pronto, fizemos as nossas pamonhas recheadas. Agora é normal. Vamos fazer uma normal? Agora é normal. Agora vocês. As normais. É normal. É só marcar elas aqui para a gente não errar elas. Ó, gente. Eu já peguei a prática. Tá arrasando, hein? Produção feita. É hora de ir para a panela. As pamonhas cozinham por cerca de 50 minutos no caldeirão. Depois é só alegria. Chegou a hora mais especial, Dona Helena. Eu vou experimentar com as pamonhas diferentes. Qual que eu vou experimentar primeiro? A salgada? Essa daqui é de massa salgada? Salgada. Com queijo ou não? Não, essa é tradicional, sem queijo. Salgada, sem queijo. Vamos ver. Com queijo, já que vai sair. Galera do Goiás deve conhecer bastante essa aqui. É. Salgadinha. Mas é gostoso também. É. É, é um costume, né? É um costume se você... Com queijo ela é... Pamonha salgada. É o gosto do milho. Sabe o milho cozido que a gente está acostumada a comer na praia que coloca o sal? É tipo isso, né, Dona Helena? Tipo isso. Só que ele é uma saldinha no estilo de pamonha. É, não é moída. Muito bom. Agora, eu confesso pra vocês que eu sou do time do doce. Então, meu coração tá palpitando pra eu experimentar a de Romeu e Julieta. Chegou a hora? Chegou. Dona Helena, esse momento é meu. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui também. Dona Helena. Olha aqui, ó. Ó, tô tendo água na boca. O queijinho, a goiabada e a pamonha. Isso aqui deve ser uma perdição. Ó, vou pegar mais um pouquinho de pamonha. Vale tá quente, hein, gente. Ó, queijinho, goiabada em cima, queijinho embaixo e pamonha. Tá quente. Dona Helena. Tá bem. Essa pamonha conquistou meu coração. Que bom. Gente, é muito saborosa. Eu vou comer só mais um pedacinho aqui, pra eu poder experimentar o pudim, pra dar tchau pra vocês. Sabe o que me lembrou? Um pudim de pão. A textura de um pudim de pão, mas com sabor de hílio. É. Sensacional. Só que, olha, gente, hoje a pamonha de Romeu e Julieta conquistou meu coração mais do que tudo. Foi o mais... Dona Helena, muito obrigada por essa hora de nos receber aqui, viu? Eu que fico agradecida de ter vocês participando, de estar aqui em casa e espero vocês mais vezes. Ah, fofa, obrigada. Ó, não pode abraçar, mas um dia que puder, eu volto e dou um abraço bem apertado na senhora, viu? Eu também. Linda. Fica com Deus, gente. Amei vocês. Beijo.